Opa! Boa noite! Chegou meio atrasada hoje. Aí você está o meu homem lá, sentindo aqui a área. Ah, você foi lá hoje? Mas hoje foi a gente visita. Hoje é, fui lá. Mas menina, você está com um, não corre outro aí para nascer. Aí a gente visita aí, olha. Bora! Bora! Opa! Como você está? Boa noite, gente! Boa noite, gente! Professor, eu tive que atrasar para fazer chafinha no meu cabelo. Eu fui fazer chafinha no cabelo do meu colega. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. A mãe dele fez chafinha. A mãe dele fez chafinha no cabelo do meu colega. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não.